Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo aqui falando, né, eu falei pra vocês que eu ia falar ou sobre o término ou sobre um determinado texto que eu escrevi. Gente, o texto, ele demanda mais tempo, tem que ser gravado com mais calma, tem que ser gravado com mais, enfim, com mais circunspecção, enfim, tem que ter um pouco mais de atenção. Hoje tá um calor desgraçado. Gente, essa cidade é muito louca, gente. Essa cidade, ela é tão louca, mas tão louca, que há duas semanas atrás tava 7 graus no período da noite e hoje foi pra quase 40. Mas eu digo de cadeira pra vocês, é mais fácil encarar quase 40 aqui em São Paulo do que 30 graus em Santos. 30 graus em Santos é insuportável. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao tema do vídeo, né. Fica até meio com sono hoje, eu tenho pressão baixa, eu já sou uma pessoa com pressão baixa. Vocês imaginam a pessoa, a pessoa ficar aqui nesse calorão, mas, enfim, infelizmente daqui a pouco já são 5 horas. Eu tô aqui no Parque da Independência. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nome do parque é Parque da Independência, tá, gente? E eu vim aqui hoje, aqui no Ipiranga, pra dar uma voltinha num parque diferente. Eu nunca tinha vindo aqui nesse parque. Tô tentando conhecer alguns parques diferentes aqui em São Paulo. Trianon eu sempre tô, outros ali, né, na Paulista eu sempre tô, no Shopping Cidade São Paulo eu sempre tô, que são perto da onde eu estou, da onde eu sempre estou. Então vamos hoje falar aqui, tá, gente? Do porquê que é tão difícil encarar um término. Aqui eu vou falar de tudo quanto é tipo de término. Eu não vou falar exatamente só sobre descarte, porque o descarte é o ó do Borogodó, né? O descarte é o seguinte, não quer saber se você vai ter problemas, não quer saber se é na véspera do seu aniversário, não quer saber se é na véspera de Natal, não quer saber. Dane-se você enquanto ser humano, entendeu? Porque eu acho assim, a gente pode até não querer ter mais nada com alguém, sim, mas seria legal pelo menos a gente ter uma consideração pelo ser humano, desde que essa pessoa não tivéssemos feito nenhum mal, né? Tem gente que simplesmente não quer mais estar junto, sei lá pela razão que for. E não rolou uma traição, não rolou nada específico, mas o descarte é terrível, né? Eles fazem de propósito. Tem umas pessoas, inclusive, que jogam a pessoa na rua, jogam a pessoa com tudo na rua, e geralmente esses são aqueles que chegaram e falaram, não, olha, pode confiar em mim, vem morar na minha casa, pode largar o emprego que eu vou te dar tudo do bom e do melhor, aí você confia, né? O narcisista provedor que chama, vai pra casa a pessoa, e depois, muitas vezes, a pessoa te sacode no olho da rua sem você ter nada. É comum? Infelizmente, é muito comum. É muito comum, inclusive, com mães narcisistas, tá, gente? Muito comum com mães narcisistas e pais narcisistas também. Se fala muito de mães, aí tem pais também. Pais, tios, tias, já falaram de filhos narcisistas também. Às vezes, um filho é filho de uma genitora ou de um genitor narcisista, às vezes, o outro genitor não é narcisista, mas ele acaba tendo atritos com o filho, que às vezes se torna o filho dourado, e o filho dourado acaba se tornando narcisista também, enfim. Não vamos entrar muito nesse âmbito, o vídeo já fica cumprido sem a gente entrar, imagina se a gente entrar. Mas vamos entrar aqui, tá, gente? Falar dos términos, né? Eu não tô falando nem só de discada, eu tô falando de qualquer tipo de término. Se tem um término, seja lá de que natureza for, é muito difícil. Por que que eu acho, né? Vocês podem comentar aqui embaixo, o comentário é livre. Não tem moderação de comentários. Eu não modero comentários. Eu só deleto se a pessoa estiver xingando ou ofendendo alguém daqui do canal. Ou algum seguidor, ou alguém. Mas se a pessoa, inclusive, ofender a mim, pode me ofender à vontade, porque eu tô cagando pra vocês, tá? Pra vocês que ofendem, eu digo. Não pros outros. Pros outros eu dou muita importância e muita atenção. Pros que querem ofender, pros que estão de infantilidade, de me chamar de gorda. Meu pai, eu sei que eu sou gorda, entendeu? Pode me ofender à vontade porque não vai me atingir. Não, simplesmente não vai me atingir. Eu deixo o comentário aí. E eu comento assim embaixo. Isso, xinga mesmo que tá feio pra você. Não tá feio pra mim, tá feio pra você. Mas, enfim, vamos voltar pro tema aqui do vídeo. Podem comentar à vontade. Aqui não tem censura, não tem moderação de comentários. Tá, gente? Eu só vou deletar se ofender alguém do canal. Alguém que está seguindo o canal. Até se a pessoa me xingar, eu vou deixar ali. Pra mim é fã o contrário. Mas, enfim, vamos lá. Gente, o término, mesmo o término quando ele é normal, por assim dizer, né? Ele é doloroso, sabe por quê? Eu acredito eu, posso estar errada. A maioria dos términos, eles ocorrem. Uma parte quer e a outra não quer. Às vezes, quando a relação é muito longa. Ou de extrema confiança. As pessoas têm uma grande confiança mais nas outras. E, de repente, elas perceberam juntas que aquilo ali não vai mais dar um futuro legal pra ambas as partes. O que elas fazem? Elas conversam e terminam numa boa. Mas não é toda a relação que termina assim, né? Muita relação, uma das partes quer, a outra parte não quer. Às vezes, uma das partes se esforça mais pra relação dar certo. A outra não se esforça tanto assim. Uma das partes é a mais apaixonada do que a outra. E a gente sabe como é que é, né? Isso em qualquer idade. Isso em qualquer idade, em qualquer situação. Aí, o que que acontece? A pessoa, ela vai, enfim... Ela vai... Às vezes, quando a pessoa comunica que vai terminar um relacionamento... Ela já terminou dentro dela há muito tempo. Ela já terminou dentro dela há muito tempo. E, muitas vezes, a outra parte estaria até disposta a negociar. Estaria disposta a... Sei lá, a abrir mão de certas coisas pra continuar com a pessoa. Às vezes, ela tá apaixonada ainda pela pessoa. Às vezes, ela não tá pronta pra vivenciar aquele término. E tem pessoas que, às vezes, vão até fazer amarração. Já falei aqui o meu parecer acerca das amarrações. Eu não concordo muito com a questão da amarração. Porque a amarração não é um feitiço de amor. Ela é um feitiço de tortura. Ela é um feitiço de quebra de livre-arbítrio. Então, na grande maior parte das vezes, vai ser um feitiço daquilo que se chama de magia negra. Eu não gosto muito de falar magia negra, porque magia não tem coro, né? Mas ele é um feitiço de magia, de quebra de livre-arbítrio. E quebra de livre-arbítrio é um negócio que eu não gosto muito, não. Eu até sei fazer, mas eu não faço porque eu não acho legal. Podia, né? Podia ganhar dinheiro fazendo isso, mas eu não quero. O dinheiro que se ganha com isso não compensa o resto. Mas, enfim, vamos aqui falar do... Vamos aqui falar do... Inclusive, quando a gente estuda um pouco essa parte da magia entre as pessoas, a gente repara o que rege a sociedade. Eu já falei aqui inúmeras vezes, apesar de eu não ser psicóloga, de eu não ser psiquiatra, de eu não ser da área da saúde mental, mas eu, enquanto espiritualista, eu, enquanto espiritualista iniciada numa determinada vertente, eu já tive experiências de lidar com certas forças onde a gente percebe o que rege o comportamento das pessoas. Então, se a pessoa quiser fazer magia de quebra de livre-arbítrio, dá pra fazer. Não é fácil? Não, porque é uma luta, né? Você também vai lutar com aquelas entidades que protegem o outro, que estão ali protegendo o outro. Todo mundo tem certas entidades que lhe protegem. Mas, assim, não vai ser como acender o interruptorzinho. Muita gente acha que é só acender o interruptor ou apagar o interruptor. Não é assim que funciona a magia, né? Quem pratica sabe que não é assim que funciona a magia. Mas, gente, a questão acerca da magia é a seguinte. Podia fazer, não faço. E eu acho que é melhor não quebrar o livre-arbítrio alheio. Se a pessoa for uma pessoa dependente emocional, muito dependente emocional, ela, às vezes, vai fazer horrores. Eu conheço gente que tentou até matar o outro. Gente, esse negócio de matar o outro, que chama de assassinato passional, pra mim, posso estar errada, mas pra mim, não é coisa, tá, gente? Não é coisa de psicopata nem de narcisista, não. Psicopata, ele é muito metódico. Psicopata, narcisista, eles destroem a alma das pessoas aos poucos. Ao longo dos anos, ao longo de manipulações, ao longo de, como é que eu posso dizer, de diversos estratagemas lá, eles vão destruir a alma todinha da pessoa. O dependente emocional, ele já, ele se deixa levar mais pela emoção. Ele não tem aquela frieza, por exemplo, que o narcisista tem. O narcisista nem tanto, eu acho que o narcisista não é tão frio. Mas o psicopata é bem frio, racional, ele preza pela sua imagem pública. Ele não vai sair matando os outros. Pra quem vai ir preso? Pra passar não sei quantos anos na cadeia? Jamais, jamais. Ele vai conquistar aquela pessoa aos poucos, ele vai destruir a vida financeira da pessoa aos poucos, vai destruir a saúde aos poucos, vai destruir tudo aos poucos, vai destruir as amizades. Mas ele não vai matar o corpo. Ele pode até induzir a pessoa a se matar. Ele pode induzir a pessoa a uma doença letal, da qual a pessoa possa vir a óbito, mas ele com as suas próprias mãos, dificilmente eles matam, gente. Só se ele der um jeito de não ser descoberto. Só se ele der um jeito de não ser descoberto, seja lá de que maneira for, você tá entendendo? Mas se for coisa muito óbvia, tipo o cara chegou numa avenida toda movimentada, sacou um 38 e matou a ex-mulher. Isso não é psicopata, gente. O povo confunde psicopata com assassino, principalmente assassino em série. Assassino muitas vezes não é psicopata. A maioria dos psicopatas não cometem crimes porque eles são muito cautelosos. Eles prezam muito pela imagem pública. Na imagem pública eles são os cordeirinhos, eles são os anjinhos e todo mundo. Mas como é aquela pessoa tão boazinha, tão legalzinha, vai fazer mal pra alguém? Não, você tá imaginando coisas. Fala pra mim se não é assim que funciona. É assim que funciona, gente. E... Eu dei uma volta do caramba aqui, falando de psicopata, de sociopata, de não sei o quê. Geralmente quando há um término e a pessoa não aceita e tem aquilo que se chama de assassinato passional, crime passional, quem faz é o codependente extremo. O dependente emocional extremo, né? Não precisa ser codependente. Existe uma grande diferença entre codependente e dependente emocional. O codependente forçosamente ele está ao lado de alguém que tem comportamentos nocivos e sofre junto com essa pessoa, com os comportamentos nocivos do outro. O dependente emocional, ele pode estar ao lado de uma pessoa que é sã, que é boa, que lhe dá um bom relacionamento, mas ao mesmo tempo, ele ou ela não consegue largar. Ou quando a pessoa, por mais legal que seja, por alguma razão, ela vai terminar, a pessoa entra em desespero, ela não consegue largar. Ou até a pessoa não termina, mas fala, olha, B, eu vou ter que viajar, ou eu vou ter que ter uma carga horária um pouquinho maior, hoje eu não vou poder falar com você, pronto, a pessoa já surta e fala assim, ai meu Deus, mas eu preciso falar com você. Eu preciso. Então, é. Existe essa diferença, né? entre o dependente e o dependente emocional. Gente, a questão é a seguinte, né? Em relação, por exemplo, a dependência emocional que a gente estava falando aqui, o dependente emocional extremo. Existem inúmeros, eu acho que todo mundo é um pouquinho dependente emocional, todo mundo precisa ter alguém, alguém eu digo, não é parceiro romântico, amizade, às vezes um bichinho que você gosta muito, um animalzinho que você gosta muito, um parente que é muito seu amigo, não precisa ser casal, pode ser um animalzinho, pode ser um amigo, todo mundo precisa se relacionar, pelo menos um pouquinho, ninguém é uma ilha, né? Na humanidade. Mas, olha só que legal, o dependente emocional extremo, ele é capaz de matar. Ele não consegue viver sem aquela relação, ele não consegue, então ele prefere ver o outro morto do que com a outra pessoa, ou até sem ele próprio, sem ela própria. Acontece muito, gente. Acontece muito. Então, quando vem com esse negócio de, ah, é crime passional, geralmente, pra mim, né? Eu posso estar errada, mas pra mim, é coisa de dependência emocional extremo. Principalmente aqueles feitos no calor da emoção, aqueles feitos no, enfim, a pessoa não refletiu direito, foi lá e matou o outro, ou a outra, você está entendendo? Eu estou aqui dizendo que é legal? Não. Eu estou falando de extremos. Inclusive, eu falei do descarte, que é um extremo, é o extremo de quem termina, e o assassinato passional é o extremo de quem é terminado. Mas vamos falar de situações um pouquinho no meio, que não estão nem no extremo nem no outro. Gente, quando nós estamos a lidar, por exemplo, com uma questão, por exemplo, de um término, uma parte, pode até não ser abusiva, ela não falou nada, ela deixou rolar, e de repente ela decidiu separar, porque deu na cabeça dela que é pra separar, e a outra parte, às vezes, não quer separar, mas ela não faz nada, ela não persegue, ela não liga, mas ela fica muito deprimida. Hoje em dia, na sociedade do amor líquido, o pessoal acha que tá, é tudo, não, você tem que ficar uma semana de luto, e pronto. Teve um rapaz que eu conheci, que ele terminou, e ele gostava muito do namorado, era homossexual, né, ele gostava muito do namorado, mas eles terminaram, porque tinha algumas coisas lá, que não estavam dando muito certo, e tal. na semana seguinte, já tava na balada, e eu, sei lá, eu posso, eu não vou condenar, ele fica com quem ele quiser, ele falou que ele já tava ficando. Aí eu falei, mas fulano, você teve uma relação estável, com o Beltrano, por anos, e aí você já foi pra balada, no final da semana seguinte, não deu tempo nem de esquecer, o teu namorado ainda, que bem, eu falei, ele faz o que ele quiser, entendeu? Aí ele, não sei se é por eu ser demissexual, que eu penso dessa forma, que eu não consigo me jogar na balada assim, né, por exemplo, mal saiu de uma relação, já vai se jogar na balada, aí ele chegou e falou assim pra mim, ah, é porque eu não quero me privar, eu não quero me privar, as pessoas já já querem se privar, então hoje tudo, você tem que se jogar, mal terminou uma relação, isso não é só com homossexual, isso é com todo mundo, é gay, hétero, também teve uma moça aí, que eu conheci uma vez, ela teve uma relação de oito anos, e ela falou assim, meu, ah, não, não fiquei sofrendo muito não, logo já arrumei outro, já fiz, já fiz aquilo, então hoje é assim, é vida que segue, é página virada, já tem que sair com outro, na semana seguinte, no dia seguinte, não, ninguém se apega em nada, mas tem algumas pessoas que se apegam, né, algumas pessoas se apegam, e algumas pessoas vão ficar chateadas, e por que que algumas pessoas vão ficar chateadas, e não vão conseguir, talvez, se jogar na balada, pode ser o fato da pessoa ser demissexual, ou pode ser simplesmente o fato de a pessoa, eu não digo exatamente ser, é, apegado demais, ou dependente emocional demais, mas, raciocinem comigo, quando a pessoa, ela está num relacionamento, ela tem que abrir mão de várias coisas, às vezes você está afim de sair sozinho, mas, não, você tem que dar atenção para o namorado, para a namorada, às vezes você quer viajar, para se dedicar para um projeto seu, não, mas eu não posso deixar o namorado aqui sozinho, na cidade onde nós moramos, às vezes você quer não sei o que, só que tem que negociar com o namorado, com a namorada, ou com o marido, com a esposa, pode ser casamento também, é que eu estou falando de relações sérias, que já passou do âmbito de fico, é mais do que fico, falando de relações sérias, aí, gente, muitas vezes você investe tempo, se investe energia, a pessoa às vezes abdica de certas coisas, para viver aquela relação, ela gasta dinheiro, ela gasta tempo, ela gasta uma série de coisas, e aí, de repente, uma das partes vem, chega e fala, quero terminar, mas Sarah, não é um direito da pessoa terminar, ok, eu sei que é um direito da pessoa terminar, mas eu acho até, que se ou quando houver este término, deve ser feito, da maneira mais respeitosa possível, e por que é difícil, para a parte que, muitas vezes, não quer terminar, ou que ainda quer continuar junto, primeiro, que é um projeto de vida, principalmente, quando já está morando junto, quando já é casamento, quando as pessoas dividem em casa, e contas, e dividem a vida, então, é muito mais difícil, ou um namoro, assim, que cada um mora na sua casa, e mal é mal, não dividem a vida, daquela forma, que um casal mais perene faz, já é difícil, você imagina, então, uma pessoa que divide a vida, aí, muitas vezes, quando há divórcio, ela vai ter que mudar de casa, muitas vezes, ela vai ter que reestruturar, as finanças dela, tem gente, que vai ter que voltar para a casa, de pai e de mãe, porque não consegue, ainda, se manter sozinho, tem gente, que vai, enfim, vai ter que lidar com a rotina, que não vai mais estar, com o outro do lado, porque por mais que, às vezes, a relação estivesse ruim, mas havia acordos, então, você tem que, pariu um novo ser humano, até, aquele ser humano, isso, me falaram uma vez, a primeira vez, que eu vim aqui para São Paulo, não foi de separação, mas, falavam, olha, lá em Santos, você era professora, você fazia isso, aquilo, agora, a Sara nova, que está aqui em São Paulo, que está morando em outro lugar, exercendo outra função, é outra Sara, isso, sem ter havido, nenhuma separação, nenhum rompimento, mas houve, né, houve contato zero, com certo as pessoas aí, que eu não vou dizer quem são, porque ainda estão vivas e tal, e, né, você imagina, então, quando você divide casa, você divide vida, e tem uma separação, então, não é fácil, porque outro dia, eu também vi num grupo, eu não me lembro do nome do grupo, mas eu vi um grupo assim, uma moça, parecia ser bem jovenzinha, parecia ser adolescente, até, e adolescente tem essas flutuações, não só adolescente, adulto também, mas eu digo, adolescente é mais propenso a isso, ela falando que ela terminou com o namoradinho, e o namoradinho queria, porque queria saber o motivo, pelo qual, ela havia terminado, e ela foi lá pedir conselho, e uma das moças falou assim, mas falou assim mesmo, é um negócio que, olha, eu não vou nem falar muito, porque se eu falo, já falam de mim, né, a moça deu um conselho assim, ele não tem que saber porquê, porque você não quer, e acabou, chega pra ele e fala mesmo, não quero, eu termino pelo que eu quero, na hora que eu quero, do dia que eu quero, gente, se o rapaz houvesse sido abusivo, aí eu concordo, porque quando a pessoa é abusiva, não tem muito papo, não tem muita conversa, chega lá e, ó, fulano, sinto muito, esse tipo de comportamento é inaceitável, e eu não vou mais namorar com alguém que faz isso, agora, se o rapaz não foi abusivo, e ela terminou, ou pra ficar com o outro, ou porque ela quer ficar sozinha, ou porque não gosta mais dele, mano, explica, aí novamente, se ele for abusivo, se ele quiser ligar toda hora, se ele quiser, aí é diferente, chega pro rapaz, conversa com o rapaz, olha, fulano, não tá dando certo, eu não tô, não tô legal nessa relação, eu acho melhor a gente terminar, ah, mas por quê? Não, olha, eu não tô legal, eu não tô me sentindo bem nessa relação, tem isso, 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 que eu não tô feliz, pronto, acabou, se mesmo assim, ele continuar ligando, insistindo, aí é a hora de você, dar um gelo e sair fora, mas explicar não custa nada, e por que que eu, por que que eu sou tão enfática nessa questão do explicar e do falar? Gente, quando você entra numa relação, você definitivamente não está sozinha, o tempo do outro, o esforço do outro, a esperança do outro, o coração do outro, essa pessoa, você já parou pra pensar, vamos parar pra pensar no outro, não só na gente, quem termina também, ou quem termina, ou até às vezes, quando começa, quando começa, quando termina, muita gente só pensa em si, ah, não, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo outro, tá, e o outro? Você não tá sozinho, você não está sozinho, quer ficar sozinho, fica sozinho mesmo, ou fica só ficando, vai pra baladinha, baladinha pra ficar, não se relaciona a sério com ninguém, você não sabe entrar em acordo, né? Mas, tem que pensar assim, esse tempo que a pessoa está dedicando pra mim, ela podia estar dedicando pra outro, essa relação que ela está dedicando pra mim, ela podia estar dedicando pra outro, entendeu? Então, se você não tá afim, se você, assim, vamos supor que a relação seja a longo prazo, já se passaram alguns anos que vocês estão juntos, esses anos, a pessoa podia ter dedicado pra outra pessoa, ou pra ela mesma, ela podia ter ficado solteira, dedicado pra projetos dela, então, não é simplesmente, ah, eu tô namorando há dois anos, e, eu não quero mais, viu, acabou, mas, Sarah, não é o direito da pessoa terminar? Sim, mas tem que haver todo um cuidado com, é, com os sentimentos do outro, com esse tempo que a pessoa dedicou pra você, aí, muita gente vai falar assim, ah, mas ela também ganhou, ela também saiu, ela também fez isso, ela também fez aquilo, e se o outro se dedicou, também me dediquei, tudo bem, tudo isso a gente entende, mas, tem que ter respeito por esse tempo que a pessoa dedicou pra você, e pra essa relação com você, esse tempo não vai voltar, e, por mais que vocês resolvam numa boa, vai deixar uma marca na vida da pessoa, boa ou ruim, não é que, ah, agora virou ele, vai virar inimigo, não é isso, mas vai deixar uma marca, às vezes, principalmente se já havia planos de casamento, ou se chegou a casar, ou se chegou, foi muito longe, então não é simplesmente, ah, eu não tô afim, e acabou, tem a outra parte também, ah, mas Sarah, não é direito a pessoa terminar? É, mas sabe, faça isso com consideração pelo outro, e se por um acaso a pessoa foi terminada, olha só, principalmente quando a pessoa não espera, quando não houve brigas prévias, quando não houve DRs prévias, quando a pessoa não tava sabendo que tinha um problema na relação, de repente vem o outro e quer terminar, principalmente quando a relação já é longa, e quando eles já estão se dedicando faz um tempo pra relação, creio eu, posso estar errada novamente, que, creio eu, que, é, a pessoa, ela sofre um barco, ela tem que reconstruir toda, toda a rotina dela, porque a rotina dela foi construída em volta daquela pessoa, a, enfim, os pensamentos dela, os esforços dela, o tempo dela, muitas vezes o dinheiro dela, era direcionado pra aquela relação, pra aquela pessoa, então, você tem que ter respeito por esse processo, porque, geralmente quem termina, já terminou por dentro há muito tempo, só comunica, só comunica, por dentro já terminou há muito tempo, pra alguns nunca começou, acreditou que algumas pessoas nunca estiveram dentro de uma relação de fato, mas, para outros, eles ainda estão dentro da relação, então, tem de haver respeito por esse processo de término, que ainda vai existir dentro da pessoa, então, sim, tem que ser explicados os motivos, tem de ser dado, uma espécie de apoio, eu acho que não erra, não que vai virar amiguinho, logo em seguida do término, mas, uma espécie de apoio, principalmente se foi casamento, olha, não chutar a pessoa pra fora da sua casa, assim, em dois palitos, porque não é fácil mudança de casa, não é fácil mudança de pensamento, e respeitar o luto dessa pessoa, essa pessoa vai passar por um luto, a não ser que seja esse povo, que na semana seguinte, já está na balada, ficando com todo mundo, porque, ah, não quero me privar, mas não é todo mundo que pensa e age assim, então, é difícil, porque você tem que construir uma personalidade nova, você tem que parir um novo eu, por assim dizer, e você vai ter que direcionar, você vai ter que viver sozinho, sendo que antes você vivia com alguém, você vai ter que ressignificar a sua rotina, então, não é fácil, como superar só o tempo, um dia atrás do outro, se foi abusivo, colocar no papel, o porquê que a pessoa foi abusiva, tudo o que aconteceu de ruim, e se não foi abusivo, se a pessoa simplesmente não quis, respeitar o direito da pessoa, também não vai ficar correndo atrás, não vai ficar sendo um codependente tóxico, como nós já falamos aqui, dois codependentes tóxicos, que tem vários, não ficar insistindo para voltar, se a pessoa não quer, e tentar seguir a vida, tentar sempre ter outros interesses, quem fica muito ali também, naquela simbiose, naquela relação, que é só aquilo, e é só aquilo, muitas vezes, a pessoa não ressignifica a vida, e é mais difícil terminar, porque tudo na vida era a pessoa, então, procurar os outros interesses, procurar novos amigos, e aos pouquinhos, ir terminando a relação dentro de si, porque muitas vezes, quem foi terminado, ainda não terminou dentro de si, e principalmente, respeito, na hora, de fazer, essa, esse, de tomar esse passo na relação, principalmente, quem vai terminar, gente, muito obrigada, por mais essa atenção, e até o próximo vídeo, que nós, tchau, e até o próximo vídeo,